Galera, tem muita gente que quando chega para começar a nadar tem uma dúvida que é muito comum. A mão, ela fica esticada? Ela fica de conchinha? Ou ela fica com o dedo aberto? Qual que é o jeito certo da mão? Hoje é isso que eu vou falar para vocês. Qual é a posição correta da mão e dos dedos? Então já sabe, fica comigo, assiste o vídeo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Então vamos lá galera, eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais. E eu vou falar para vocês sobre essa posição da mão aqui, posição dos dedos, qual é a mais correta quando a gente está nadando. Isso é uma dúvida muito comum, muita gente quando está começando a nadar tem essa dúvida, porque antigamente se ensinava muito a mão de conchinha. Para você pegar água, você tinha que fazer a mão de conchinha, até pela semelhança com uma colher. Então se fazia muito essa analogia da mão ser como uma colher. Só que isso aqui gente, isso aqui não existe. A mão de conchinha não existe, não funciona, não serve para nada, não melhora. Para falar a verdade, pode até atrapalhar o seu nado. Uma coisa que a gente tem que entender é que principalmente a mão tem que estar em uma posição mais relaxada. Independente. Primeiro você tem que começar pensando nisso. A mão tem que estar em uma posição mais relaxada. Mas Rodrigo, se a mão estiver relaxada, como é que eu vou pegar e puxar a água? Espera que você já vai entender. Então olha lá, não pode estar de conchinha porque aqui você está tensionando toda a musculatura para fazer essa conchinha. Então esquece esse raio dessa conchinha. O dedo unido assim, a mão durinha como se fosse uma pá tudo junto. Isso aqui é muito popular também, muita gente ensina isso. Não está errado ensinar assim, mas não é da melhor forma. Por quê? Porque lembra que eu acabei de falar da mão relaxada. Manter os dedos nessa posição aqui, dura, fixa, faz com que você tensione a musculatura dos dedos, do braço, do punho aqui. Então tudo fica meio tenso. Para você conseguir nadar deixando essa mão assim, faz uma tensão desnecessária. Então você coloca a força onde não é necessário. Então não precisa deixar os dedos assim juntinhos, a mão durinha. A mão fica um pouco mais solta. Então você entra com a mão lá na frente. Olha só isso aqui. O dedo vai estar entreaberto. E isso aqui é uma coisa que gera muita discussão. Tem muita gente que ainda não aceita isso, que fala que está errado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Olha só. Eu vou te explicar de forma simples e até vou colocar um desenho aqui para vocês olharem. Desculpa que o desenho está meio mal feito aí, que eu não sou o mestre dos desenhos não. Então olha só. Quando você puxa a água, imagina aqui que eu estou puxando a água. A água aqui, ela passa em volta da minha mão. Ela passa pelos lados, certo? Porque quando eu puxo, ela precisa deslocar aqui em volta. Então eu seguro aqui a água e passo ela na minha frente, ok? A água, ela precisa de um espaço para passar em volta. Quando você deixa os dedos entreabertos, esse espaço aqui entre os dedos não é um espaço muito grande. Então a água, o que acontece? Na hora que ela vai passar entre os seus dedos, ela encontra o outro dedo. E aí ela acaba passando mais para o lado. Ela acaba passando mais para o lado e gerando uma área maior de arrasto. Então gera uma área maior ali, onde você consegue pegar a água e puxar. Ah, mas a água não passa entre os dedos? Passa. Mas é pouco. Em geral, como eu falei, ela tenta passar pelo lado do dedo. E quando ela encontra o outro dedo, ela passa mais para o lado. E aí faz essa área maior, proporcionando para você uma pegada ali, uma puxada mais eficiente. Mas Rodrigo, você tem certeza disso? Você tem certeza do que você está falando? Gente, olha só. Vou mostrar para vocês ali um vídeo da final dos 200 medley nas Olimpíadas do Rio. Como o vídeo é muito rápido, então não dá para ver certinho ali a posição da mão. Eu consegui pegar um ponto ali, um trechinho ali para você ver. Então dá uma olhada no vídeo. Final dos 200 medley, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Tem a galera ali na piscina que vocês conhecem. E olha só, última virada para nadar o Nado Livre. E sabe quem é esse cara que está na frente ali? Michael Phelps. Então, olha ele nadando. Olha a abraçada dele ali. Olha, olha a mão. Você não viu? Volta, 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 volta. Olha a mão dele ali. Olha, para. Olha esse dedo dele, gente. Olha essa mão aberta e espalmada. Olha lá. Está vendo? Agora, não é o Rodrigo que está falando. É o Michael Phelps que está nadando. Então, se o Michael Phelps está nadando com essa mão entrando aberta, quem sou eu para dizer que isso está errado? Ô, Rodrigo, mas deixa eu te perguntar. Isso vai fazer diferença para mim quando eu estiver nadando? Vai. Porque olha só, lá nas Olimpíadas o Phelps está querendo ganhar uns milésimos de segundo. Mas, para você, o fato de estar com o braço relaxado, com a mão relaxada, como eu falei, é o que vai te ajudar a poupar energia para você ter um nado muito mais confortável. Seja para você nadar ali na piscina para fazer seu treino ou seja para você fazer longas distâncias. Mas e aí, então? Como é que eu vou arrumar isso aí? Olha, gente. Isso é uma questão de costume e de prática, tá? Você tem que ir nadando, você tem que ir treinando, você tem que ir olhando a sua mão. Eu já falei para vocês, eu gosto muito do exercício, de pegar a pranchinha e fazer com uma mão só para prestar atenção. Então, é muito mais uma questão de consciência. Se você quiser, pede para alguém filmar você nadando. É legal, filma você nadando para você poder se olhar. É uma dica que eu dou para vocês que funciona muito. E para falar a verdade, gente, olha só. Quando eu comecei a gravar os vídeos para o canal, eu percebi que eu estava nadando errado. Gente do céu, vocês não têm ideia. Eu estava gravando o vídeo e quando eu olhei, eu falei, gente, eu não posso colocar isso no vídeo. Porque eu estava entrando com a mão assim e aí, na ânsia de querer alongar, eu estava fazendo assim, com a mão, com a palma para cima. Então, eu entrava e fazia assim com a palma da mão para cima para depois puxar. Então, quando eu comecei a me filmar nadando, eu vi que eu estava errando. Então, é uma dica para vocês também. Essa questão da entrada da mão aqui na frente, eu já falei um pouquinho em outros vídeos. Mas, se vocês quiserem, eu falo também só aqui da entrada da mão, da posição, que tem uns errinhos que dá para corrigir ali. E, se vocês quiserem, coloca nos comentários, que eu já fiz outros vídeos pelos comentários de vocês. Então, coloca lá se vocês quiserem. Então, galera, essa é uma dica muito bacana para vocês corrigirem o nado de vocês, para vocês melhorarem o nado de vocês. E, com certeza, vai ajudar bastante. E, se você quer ajudar o canal, vai lá, gente, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos esse vídeo, segue no Instagram, segue no Facebook, para a gente continuar sempre trazendo um conteúdo bacana para vocês aqui. Esse é o canal, nada mais.